E aí galera, beleza? É o Rock 7 vem no Brasil, tá vindo e abriu aí com a agenda de show programada aí, sabe como é né? E eu agora vou cantar essa aí em homenagem a Bass Glass e Mary Fred, vocalista do Rock 7 aí, homenagem de Landau de Chimbau. É o Rock 7, homenagem de Landau de Chimbau. É o Rock 7, homenagem de Landau de Chimbau. É o Rock 7, homenagem de Landau de Chimbau. É o Rock 7, homenagem de Landau de Chimbau. Obrigado.